O fim de semana do esporte a motor chega bastante agitado. A Fórmula 1 volta à Europa e corre na casa da Red Bull. Será a nona etapa da temporada e palco da segunda sprint do campeonato. Já a Indy vai a Mid-Ohio, enquanto a Copa Truck visita Cascavel. Vem comigo que eu vou te passar os horários e onde acompanhar tudo isso. O TL1 da Fórmula 1 está marcado para as 8h30 da manhã na sexta-feira e tem transmissão da F1 TV e Bande Esportes. Já a classificação acontece ao meio-dia. Vale lembrar que o Grande Prêmio faz a transmissão em segunda tela e começa um pouquinho antes, às 11h45. Vem com a gente, hein? No sábado, a classificação para a sprint acontece às 7h da manhã e nossa live é às 6h45. A transmissão do Grande Prêmio para a prova curta está marcada para as 11h15 e a largada é às 11h30. Por fim, no domingo, a gente começa o Esquenta para o GP da Áustria 20 minutos antes, às 9h40. A Indy em Mid-Ohio tem o TL1 na sexta, às 4h05 da tarde. No sábado, o TL2 é às 10h45 da manhã e a classificação às 13h45. Tudo isso será transmitido pelo Star Plus. No domingo, a corrida acontece às 2h30 da tarde. TV Cultura, ESPN e Star Plus transmitem. Além disso, tem Fórmula 2, Fórmula 3, Indy NXT, Copa Truck e NASCAR. Para você conferir o horário de cada uma e a transmissão completa, é só acessar o link na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comentário, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Um bom fim de semana de muita velocidade para você! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.